Oi gente, mais um Aquarela na TV. Hoje estamos na loja de Santos, finalmente a Aquarela Santos nasceu e eu tô louca pra mostrar pra vocês um pouquinho dela. Nossas influências passaram por aqui hoje pra mostrar looks novos pra vocês e também painéis instagramáveis. Tchau! E pensando em nossos clientes, deixamos vários painéis instagramáveis pra vocês tirarem foto por aqui. Então passem pra descobrir um pouquinho mais sobre eles, mas vou deixar alguns spoilers aqui com as nossas influências falando um pouco sobre cada um. Hello galera, meu nome é Luiz e eu estou aqui na Aquarela Santos e tá muito lindo. Galera, olha meu look que lindo. Ele é Tumblr e olha esse painel que maravilhoso pra você tirar uma foto. Olá gente, eu sou Laurinha. Olá gente, eu sou a Lara. Hoje estamos aqui na Aquarela de Santos. E olha que lugar lindo pra eu tirar foto. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Maitetop e olha só, eu tô nesse painel dos sonhos com esse meu look lindo, que é primavera-verão, gente. Coleção nova, hein? Então vem pra Aquarela, porque os looks estão maravilhosos. Então, tchau, tchau! Oi gente, meu nome é Duda Pioto e olha esse cenário que lindo, combinando com a minha roupa e esse acessório visco, com o tênis também visco. Olha que lindo, né gente? E você encontra tudo isso aqui na Aquarela. Então, vem pra Aquarela. Olá galera, meu nome é Manu Oliveira. Eu estou no meu painel preferido, porque tem flores e você pode se balançar. E esse look, que lindo. Vem pra Aquarela. Oi gente, eu me chamo Giovanna Cedro e olha essa bicicleta maravilhosa pra tirar foto. E olha esse look maravilhoso, não é de arrasar? Você encontra vários iguais a esse aqui na Loja Aquarela e também em outros tipos. Vem pra Aquarela. E é claro que eu não podia deixar de mostrar as novidades pra vocês. Agora, a Aquarela Santos trabalha do 4 até o 22 e também tem peças P e M. Essa daqui que eu tô usando faz parte da nossa coleção também. E uma novidade que tá chegando agora são shorts e calças reflexivas que brilham com flash. E ele vai do 36 até o 40. Então serve em muitas meninas. E também separamos uma calça jeans jogger que tá super em alta, cheia de rasgos que eu sei que vocês amam. E essas blusinhas que dá pra usar com top faixa que eu sei que as meninas estão amando agora. E esse foi mais um Aquarela na TV. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais Aquarela Modas com dois S no Instagram e Marcia Aquarela no Facebook. E é isso. Beijo e até a próxima. Coisas boas acontecem aqui. Vem pra Aquarela. Vem pra Aquarela.